Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gomeroni e hoje eu estou trazendo mais um vídeo do canal, vambora! Poxa, faz tanto tempo que eu não faço isso, chat, tanto tempo que eu não gravo, só com live, 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 enfim, voltamos com os vídeos, chat. Não sei se pra ficar, provavelmente não, mas... Final de ano, como eu avisei vocês lá em live, eu vou estar viajando e aí eu vou estar postando pra vocês um vídeo, um dia sim, um dia não de vídeo. E aí como eu vou começar os times aí um por um, eu vou ir até o final, tá, chat? Então, a partir de hoje, quinta-feira, não sei que dia que é, esqueci o dia. Então, a partir de hoje, quinta-feira, todos os... um dia sim, um dia não, tem vídeo novo aqui no canal, tá? Neste mesmo horário, beleza? Então, vamos lá, hoje vamos começar pelo time do América Mineiro, elenco do América. Vou mostrar pra vocês como tá o elenco, vou falando um pouco de cada jogador. É, um pouco das coisas que, na verdade, estão rolando aí na janela de mercado. Aí são os três goleiros, também tinha o Ayrton, mas ele assinou com a Chape. E aqui o Conte, jogador que tem contrato por empréstimo com o Benfica e estão negociando, quase fechando aí, pro jogador ficar. É, Daniel Avelar é um jogador que acaba de acertar com o Corinthians, tá? E o América irá comprar ele. Aqui o Nicolas, um dos contratados aí do... do América, chegando agora do Grêmio. E o Nino e o Paraíba, chegando do Ceará, dois laterais aí, duas contratações. Zé Ricardo, ele que está em final de contrato, não se sabe ainda, não tem nada definido, mas é muito difícil que ele... falam que dificilmente ele vai ficar, né? Informação do GE. Então, vamos seguir aqui com o elenco. Tá? Lembrando que eu atualizo o meu... eu faço as transferências, atualizo aqui os times com as informações do GE, tá, chat? Então, todas elas são informações do GE, tá? Eu tento usar o mínimo de achismo, tá? E o Benítez, outro jogador aí que está sendo negociado, mesmo a situação do Conte. O América está conversando ainda com o Atlético Nacional, chat. Que dá dar um monte de jogador que ainda não foi anunciado, tá? Mas eu estou gravando isso daqui quarta-feira, no caso, o vídeo está saindo quinta. Eu gravei ontem, chat. Gravei ontem e ele já está certo, tá? Já tudo certinho com a Água Santa, com o jogador. Ele está chegando em Minas para agora, tá? Esses próximos dias ele chega em Minas para assinar o contrato e anunciar. Então, como o vídeo vai sair agora e provavelmente ele vai ser anunciado nesses próximos dias, já está tudo certo. Já vou deixar ele aqui, mas se você quiser esperar o anúncio dele para você colocar o Dada Belmonte aqui, também dá, tá, chat? Então, aqui o Everaldo, outro jogador com a mesma situação de Conte e Benítez. Ele está sendo negociado agora com o Corinthians. Felipe Azevedo, Carlos Alberto, tenho aqui no ataque o Rodolfo. Cara, o Rodolfo, chat, é... Vários sites, se vocês forem olhar para procurar e atualizar os elencos, ele vai estar no Cruzeiro. Porém, ele estava por empréstimo para o Cruzeiro. O empréstimo terminava neste final de temporada. E o Cruzeiro já falou que não vai ficar, não vai renovar o contrato de empréstimo, não vai tentar a cláusula, nada. Vão devolver para o América. O Rodolfo vai voltar para o América Mineira. Então, já coloquei ele aqui, tá? Aqui o Henrique Almeida, Mastriani e Martínez, que se eu não me engano foram contratações desta temporada atual. Este é o elenco. Alguns jogadores que saíram aqui e que você talvez esteja sentindo falta é o Ramírez, né? O Indeo Ramírez, jogador aí do Atlético Nacional. Que está voltando, né? Ele estava empréstimo para o América. O América queria contratar ele, mas tiveram um imparte aí. Ele volta para o Atlético Nacional. O Ayrton Goleiro foi para a Chape. Luan Patrick, mesma coisa. Empréstimo. O América Mineiro queria contratar ele. Mas por empréstimo. E o Atlético Paranaense só queria que fosse venda. E ele volta para o Atlético Paranaense. E três jogadores. O contrato está acabando. Acabando aí o contrato neste final de temporada. E o América não irá renovar. São eles, os laterais. João Paulo, Patrick e Cáceres. Raul Cáceres, né? Os três laterais que não vão ficar. E o Gustavinho também, meio atacante aí. Que foi vendido para o Grêmio. Pessoal, hoje foi isso, tá? São vídeos até um pouco... São vídeos curtos. Mas para mostrar para vocês atualizado. Como estão os elencos dos times. Tá bom? E aí no final da... Eu vou postar um dia sim, um dia não. Vídeo de todos os times. Como estão os elencos. Quais foram as novas contratações. Quem saiu. Tá? Como são ali algumas negociações. E no final eu posto um vídeo. Estilo Option Files aí. O Option File que eu postei já várias vezes aí para vocês. Se vocês nunca assistiram um deles. Vou deixar aqui no card. Mostrando todos os elencos. Um por um aí. Um por jogador. Um por jogador. Ele tudo completo. Beleza? Então é isso. Lembrando que tem vários jogadores aqui. Como o Elton Paulista. Que estão com faces. Mas não sou eu que crio. Tá? Eu pego do Youtube. Sempre. Tem alguns canais aí. Como o Thiago Pes Editor. Tem canais como o PH Gameplay. Então não sou eu que crio as faces. Pego no Youtube. Só você pesquisar o nome do jogador. Time. E pega o 21 no final. Que você consegue achar. Beleza? Qualquer dúvida. Só que eu vou estar aqui ó. Comenta aqui também quais times vocês querem que eu poste. Vídeo aqui para vocês. Tá bom? Comenta o que você achou do vídeo. Se você tiver algo aí. Alguma informação. Poxa. Esse cara não tá. Esse cara tá. Comenta aqui. Que a gente bate o papo. Qualquer dúvida. Só manda aqui nos comentários. Beleza? E se você ficou até aqui. Eu queria te agradecer de coração. Se você pudesse deixar o seu like. Tá bom? Ajuda demais aí no conteúdo. Então. Gostou do vídeo? Deixe seu like. E por favor. Se você ainda não for inscrito. Inscreva-se. Ajudaria demais. Beleza? Então. Valeu por assistir até aqui. Tchau. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.